Vamos direto agora ao vivo com a minha querida Bruna, que vai trazer informações pra gente sobre a vacinação, gente, do HPV. Muito importante a gente compartilhar com você. Solta aí. Bom dia, Bruna. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É com certeza muito importante a gente falar de vacinação contra o HPV, porque é uma doença transmissível, né, sexualmente, que pode levar até mesmo a um câncer. Essa vacina já está disponível para o público-alvo, que são crianças e adolescentes ali entre 9 e 15 anos, num esquema vacinal de duas doses. São duas doses que precisam ser tomadas, tá certo? E agora, cerca de 1.200 piauienses que fazem uso do PrEP, que é um medicamento de prevenção ao HIV, foram incluídos aí como público-alvo também da vacina contra o HPV. A quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é a coordenadora de doenças transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde, de Karina Amorim. Bom dia, Karina. Conta um pouquinho pra gente sobre a importância, né, de pessoas que são sexualmente ativas, que fazem ali o uso do PrEP, terem acesso a essa vacina. Olá, bom dia. A vacinação contra o HPV, ela é muito importante, né, nós sabemos que o HPV está associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né, dentre eles, o mais prevalente entre as mulheres em todo o mundo, que é o câncer de colo de útero, é um dos mais prevalentes. Então, e o HPV, a vacina contra o HPV, previne contra aquele tipo de vírus que o HPV, o vírus do HPV, são vários tipos, né, vários tipos virais circulantes aí. Mas o 11, o número 11 e 18, é aquele que mais está envolvido e relacionado à ocorrência de tipos de câncer, não só de câncer de colo de útero, mas anos genitais também, né, de pênis, de vulva, de anos. Então, assim, é muito importante essa vacinação. No SUS, ela já está disponibilizada gratuitamente para adolescentes em dose única de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Então, é muito importante os pais, né, e os próprios adolescentes fazerem, usufruir desse direito. Mas, além desse público-alvo, o Ministério da Saúde vem ampliando, né, progressivamente, outras populações que também fazem jus à vacinação, como, por exemplo, pessoas que têm alguma doença imunocomprometida, né, que causa imunocomprometimento, né, que tem um sistema imunológico mais fragilizado, algumas pessoas que já têm algum tipo de doença oncológica, pessoas que vivem com HIV e AIDS, dentre outras tantas. E também pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual, também fazem jus à vacinação. E agora, recentemente, semana passada, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica colocando mais um público-alvo a fazer, né, ter direito à vacinação, que é as pessoas que utilizam a profilaxia pré-exposição, que, no caso, é um tipo de medicação que algumas pessoas utilizam para prevenir o HIV, antes mesmo de entrar em contato, né, com o risco de ter o HIV. Então, são pessoas que podem, por seu comportamento sexual, né, por seu estilo de vida, no caso das práticas sexuais, estão em maior risco de adquirir o HIV. Então, essas pessoas buscam os serviços de saúde e podem, através de consulta médica ou de enfermagem, fazer o uso dessa profilaxia pré-exposição para se prevenir contra o HPV. Onde é que essa profilaxia está disponível aqui no estado do Piauí? Nós temos os CTAs, que são centros de testagem e aconselhamento, e os serviços de atendimento especializado. Nós temos em Parnaíba esses serviços, em Piripiri, aqui em Teresina ele funciona, no Natan Portela, e no CTA estadual, que é ali próximo da Igreja São Benedito, acho que alguns já conhecem, né. Nós também temos em Oeiras, em Picos, em Floriano. Então, nesses locais existem esses centros. Lá disponibilizam essa profilaxia pré-exposição. Muito obrigada, Karina, pelas informações. É isso, Stefânia, está aí. Novamente, o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo para a vacinação contra o HPV. Uma novidade importante, que é importante a gente divulgar para que as pessoas busquem aí se prevenir. Volto com você no estúdio. Está ótimo, Bruno. Muito obrigada pelas informações que você trouxe para a gente. Informações super importantes. Aessa lista. Tchau.